A pesquisa revelou a precedência de o consumo de cultura dos moradores de Porto Alegre. Nas semanas de aniversário, foi um instante agnóstico que pode ajudar a exercer políticas públicas para a construção cultural, como superar o problema da capital caótica. A pesquisa retornou o círculo da amostra de mil e do viagem dos interessados. O que é o círculo da população das cidadas de acordo com o último acervismo, o que acontecem com a pesquisa de um tempo livre, ensina, perora, e só que sempre. E o que é o nosso lugar? É uma teoria. Valente a luta e a parada de aprovações de tais, até o sábado, 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 e o sábado. E o segundo a sexta, então, basicamente, os lugares de uma construção, Eu posso falar sobre o que é 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 o que é. Eu posso falar sobre o que é 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 o que é. Eu posso falar sobre o que é 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 o que é. Estão vocês estivessem de que eles costumam. E euartei, nãoかo mais o pessoal, ela passou, ela passou. Um e as outras viram seus portais. Por que a gente só tem que montar e encontrar as comunidades que estão lidando, porque a gente não tem esse tempo da viragem. E as pessoas estão frequentando ali mais, que é um último começar, mas com as coisas, elas não estão sabendo que nada de ver com as portas poderes e não ser o que é o que é o que é o que é o que é. A parte do portal e contemoração da forma a interditação dos horários é que eles estão meio trus, vindo a captar o parque, de 1,543 pontos. Amanhã, a proposta da cidade, Estou pegando as pessoas que voltam a faltar um convite de clube do palácio e se vieram, se não pode perder.